Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salen, aqui embaixo meu amigo Thiago Furato, hoje o vídeo é polêmico, hein, meu amigo Thiago, esse episódio é polêmico, vamos relembrar aqui às vezes, é um compilado das vezes que a imprensa brasileira, os jornalistas, passaram do ponto com o nosso técnico Abel Ferreira, foram as vezes que eles deixaram de criticar o futebol, o técnico Abel Ferreira e passaram a julgar o ser humano Abel Ferreira, como se conhecessem, como se fossem amigos íntimos do Abel, enfim, falaram coisas que julgamos ser absurdos de você falar para qualquer pessoa, não é isso Thiago? Exatamente, e preparem-se porque este vídeo é um compilado estarrecedor, é um nocaute atrás do outro, uma porrada atrás do outro, ao fim de 10 minutos que é o compilado do vídeo, você vai ficar ainda mais boquiaberto se é possível este fato, realmente chega a ser até constrangedor, viu, olha só, o Abel está sofrendo ou sofreu muito nas mãos da imprensa, este compilado está, fogo no parquinho esse compilado, hein André Salém? Exatamente, então vamos rodar aqui, posso rodar aqui os melhores momentos da imprensa brasileira com o técnico Abel Ferreira. É sem parar, fica no vídeo até o final porque você não vai se arrepender, e depois compartilha este vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos que você estiver por aí em rede social, porque este compilado, repito, está estarrecedor. Vamos à íntegra então deste compilado, meu querido André Salém. Boa, vamos pro play aqui. Porque a gente vive no império do resultado, a nossa ideia é o seguinte, não, o cara ganha, né, se o cara ganhou, bota um psicopata lá e está ganhando, está tudo certo, é a história do Bruno goleiro do Flamengo, ninguém, ele foi goleiro um tempão do Flamengo, ninguém se preocupou em saber como ele era, o público era um assassino, aí não pode, não é o extremo, mas eu acho que vale para debate, entende? Renata, por favor, eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei assim em nenhum momento, mas eu estou falando assim que para mim... Eu estou falando ele como ser humano é uma desgraça, é um idiota, ele é um idiota, ele é um boçal, sabe? Ele não tem educação, ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano, eu não estou falando como técnico de futebol, que ele sabe fazer, evidentemente que sabe fazer, com um time bom, um time ruim, parece que o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o mesmo. O fato que ele está numa defensiva, né, depois de muito tempo, o primeiro... Até a postura dele, né? É, até o jeito na cadeira, né, a ginástica corporal, então já que o Abel insiste nesse assunto de o Brasil tem que melhorar, o Brasil tem que melhorar, o Abel deveria contribuir com essas melhorias que ele tanto pontua no futebol, nas suas coletivas, na sua postura, porque soa uma soberba muito grande quando ele senta daquele jeito para falar com a imprensa, a leitura corporal é péssima. Então, eu acho que o Abel precisa deixar um pouco a cabecinha para falar do futebol e acompanhar o noticiário como um todo, porque o Brasil é um país com muitos problemas, muitos. É, mas ele não tem que... Mas não é o único e essa postura, esse dedo apontado para cá não é legal. Eu só vou falar o seguinte, primeiro, arrogante, segundo, mascarado, terceiro, acha que é mais que todo mundo aqui, quarto, você está pensando que você está onde? Quem que você pensa que você é para falar do São Paulo, do que a gente passa aqui como brasileiro, do que as pessoas são preconceituosas nesse país? Você não sabe o racismo que existe aqui? Você não sabe quantas pessoas não têm dinheiro para sobreviver? Você quando fica sentado, debochando das pessoas, quem é você para falar do Brasil? Você fez um livro maravilhoso e doou todo esse livro para as ONGs. Mas para quê? Para quê? Se você não sabe o que acontece do seu lado. Você se falou sobre a Gabriela? Você falou que teve briga no estádio? Você falou que ela morreu? Vocês falaram alguma coisa sobre isso? Vocês deram o ingresso para a mãe e para o pai? Quem você pensa que você é? Estou bem sentado assim ou querem que eu me jeito melhor? Estou bem assim? Ou alguma... Estou bem? Estou? Estou bem. Pronto. É só para saber como é que toda a gente quer mandar habitat. Estou bem assim? Estou a ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Muito pelo contrário, que o fato de ele ser ultra competente e ultra vencedor não o dá o direito de ser mal educado na beira dos campos. Não é desrespeitoso. Quem não sabe a hora de tomar vergonha na cara é o Abel Ferreira, né? Num jogo como esse, que o Palmeiras chega classificado. Ele consegue ter um ataque de pelanca? Mais um? Até quando o Abel precisa de um psiquiatra? Essa que é a grande verdade. Porque ele é um monstro no treinador para o Palmeiras, mas à beira do campo e no entorno do jogo, ele é um louco. Louco, literalmente louco. Na última vez arrancou o celular da mão do produtor da TV Globo. Ontem foi expulso num jogo que não tinha motivo nenhum para ficar nervoso. Olha, a coisa do Abel está muito complicada, cara. Está muito complicada, está difícil, porque o homem é completamente descontrolado. É possível, né, que alguém, a Leila não chega lá e diz, Abel, vou te indicar aqui um ótimo psiquiatra, tá? Porque não é possível, realmente. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Praticamente toda coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que no jogo. Já foi discutido arrogância, soberba. Então, assim, eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele já não chegou aqui na semana passada. Chegou à conclusão que, infelizmente, é isso aí. O Abel é arrogante. Ele é arrogante. Ele é mal educado. Enfim, invariavelmente comete esse tipo de atitude. Não é a primeira vez, né, gente? Não é a primeira vez. E é isso. A gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim, o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar o Abel. É extremamente arrogante, sim. O que sua mãe sabe? Sua mãe sabe fazer o quê? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho? A sua mamãe sabe fazer o quê? A minha mãe, ela tem os peitos desse tamanho. Ela deu mamar para mim até os cinco anos. A minha mãe sabe de futebol. A sua mãe talvez não saiba. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você para enfrentar o Chelsea? Talvez a sua mamãe não seria. Talvez, para mim, você tivesse sido covarde. Para o Capriotti, para o Souza, para o Nicole, para você, para o Almeida, talvez não. Você acha que você é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você está indo embora. E você sempre coloca a culpa na imprensa. No jornalista. Não pode falar para... A sua mãe não entende. A sua mamãe entende do quê? O que a sua mãe entende? Não, não cuidado nada. Ele que falou, a minha mãe não entende. Fala que a sua mãe entende. É o futebol brasileiro. Aonde fica Portugal na fila do pão comparado com o futebol brasileiro? Mas então o cara chega aqui e quer ficar cagando regra. Mas aonde, senhor? Cagando regra. Não porque eu sei aonde eu estou, que é o campeonato... Como é que ele falou? Era de cartas marcadas que ele falou no Flamengo. Sistema. Sistema. Toda hora tem um negócio desse, pô. Todo jogo tem um negócio desse com a Bel. Ah, vai para o inferno, rapaz. Toma a sua linha. Respeita o Brasil. Mas ele respeita. Respeita os brasileiros. Trabalhe. Você é bom no que você faz. Você é bom no que você faz. Você se perde quando você faz esse tipo de coisa que se joga para baixo. Toma a sua linha, rapaz. Respeita o Brasil, os brasileiros. Eu falo isso e ele respeita. Tanto é que... Todo mundo aqui te respeita, rapaz. A inscrição do livro dele que ele lançou aqui no Brasil, inclusive, que todo mundo cobrava educação, que lançou duas versões, doada instituição de caridades aqui do Brasil. Mas é o dinheiro, não. Mas não respeito. É o dinheiro. Oito milhões. Oito mil reais que ele lançou. Oito milhões. E oito milhões? Não tem livro que dê oito milhões de... O dele deu. Não tem, não. Existe na história da literatura nacional o livro que dê oito milhões. Deu oito milhões de reais. Não tem, não tem. Não tem livro do Machado de Assis aí. Azar do Machado de Assis, não. É claro que cenas de violência no futebol, elas não são incomuns, né? Elas acontecem. Agora, eu acho uma análise nada científica, uma análise empírica, que o que tem acontecido é que elas têm ficado mais frequentes. A gente viu recentemente o Flamengo. A gente viu o Palmeiras. Recentemente, gente, a gente está falando de dois melhores times no Brasil. A gente viu o Fernando Diniz à beira de um ataque de nervos. Esses comportamentos têm efeitos. Fernando Diniz, Abel Ferreira, são adorados pelas suas torcidas. O que a gente faz com um ídolo? A gente imita o ídolo. É essa a periculosidade desses gestos. E acho até que paixão à beira do gramado, eu sou a favor. Eu acho bacana, eu acho bonito. Mas tem um limite para isso. Então, o que a gente está vendo é assim. É o futebol brasileiro com o problema que me parece. Claro, de saúde mental. Agora, a gente precisa largar isso para a sociedade. Tem que ter algum impacto social que está vindo daí. Esse homens à beira de um ataque de nervos. A gente fala que no Brasil é carente em termos educacionais. Porque você não tem bom ensino, boas escolas e tudo mais. Isso gera uma série de problemas. Mas o comportamento de um atleta de futebol, se ele é baladeiro ou não é, não depende da educação. Porque existem rapazes que estudam em ótimas escolas, têm famílias super estruturadas, de classe média alta, que viajam para o exterior nas férias, com papai e mamãe, vão esquiar na neve e tudo. E, de repente, são tremendos cachaceiros que fazem um monte de bobagem. Alguns atropelam pessoas, bêbados. Então, tem um monte de história. Não tem a ver com a escolaridade, com a educação. Ele recebeu a educação e tudo, mas isso é de cada um. E, como o Vanderlei citou, alguns jogadores portugueses, por exemplo, o Jack Gilles, ele foi barrado. Agora, já como jogador do City, numa casa noturna na Inglaterra, porque estava mamado. Ele, o Walker e mais um outro jogador, o Mares. Os três chegaram, ele estava bêbado, foi barrado. Você está mamado, não vai entrar. Não entrou, isso repercutiu e tal. Jovem casa, jogadores na Espanha, jogadores em outros países, que se envolveram em situações de estarem na balada. Isso viralizar, as pessoas tomarem conhecimento. Agora, com a internet mais ainda. Então, o Verônio não é o primeiro nem o último a fazer isso. É um garoto. Acho que não é uma questão de formação do homem. É natural, um deslumbramento. O cara é jovem, tem uma oportunidade, ganhando bem, tem dinheiro. Geralmente, cercado de amigos e supostos amigos. Ele se empolga numa hora ali. É uma questão de amadurecimento, muito mais do que de educação. Agora, eu não acredito que o Abel falasse isso se treinasse com o grilis do Master Fit. O inglês precisa de formação e tal. Eu acho que não falariam. Por isso que eu acho que é visão de colonizador. Eu acho que esse português vem pra cá, eu acho ótimo, defendo. Eu já falo aqui, não sou apaixonado pelo Jesus, tenho críticas a ele, ao Jorge Jesus. Mas, calma. Eu não acho legal quando tem esse tipo de conduta e tudo. Eles falam num tom como se estivéssemos em 1500, normalmente. Eles estaram aqui nas caravelas. Não é assim. Eu acho que, pra mim, esse tipo de declaração, a minha incomoda. Uau. Meu Deus do céu. Quer comentar alguma coisa? Meu Deus. É assustador, hein? É assustador. Como eu disse, de fato, é estarrecedor. Olha, fica difícil eleger qual o troféu frambuesa pra esses comentaristas aí, viu? É um pior que o outro. Mas acredito que pra mim, não sei pra você, mas pra mim o mais impactante é o do Paulo Morse. Sem dúvida alguma, é muito pesado. As críticas, pra não dizer outra coisa, que ele profere ao Abel Ferreira. Ele nem tá mais aqui pra se defender, mas, enfim, não deixa de ser impactante, né? Sim, é. Colocar ele na mesma frase que o goleiro Bruno também foi pesado, né? O primeiro vídeo. Eu nem sei quem que é o jornalista. Eu não faço nem questão de saber, porque muitos falam aí pra querer se aparecer, né? Eles sabem que falar do Abel dá ibope. Então, tem muitos desconhecidos aí que falam uns absurdos querendo ibope. Então, a gente nem vai citar os nomes, porque tem uns que realmente eu nem sei o nome, sendo muito sincero. Mas, cara, quem vê esse vídeo, acha que tá falando de um assassino, né? De um psicopata, sei lá. E não do Abel Ferreira, que todo mundo fala que é um santo, que é um amor, que doou dinheiro do livro dele, que sempre faz esse tipo de ação, né? Enfim, é muito desproporcional. E, assim, só falam isso do Abel, né? A gente não vê falar de outros... A Mília ainda falou do Fernando Diniz ali, né? Mas você não vê falando de outros técnicos. Parece que eles são fiscais só do Abel. Fala até da postura dele. Enfim, viraram fiscal de qualquer coisa que o Abel faz. Todo mundo virou especialista e julga. E acha que é soberba e sei lá o quê. Fora xenofobia e coisas assim, que o próprio Palmeiras já se manifestou em algumas vezes. Então, tem vários absurdos nesse compilado aí, que não tem nem o que falar, porque quem assiste já tira suas conclusões óbvias, né? Sobre o vídeo. Não, claro, sem dúvida alguma. A gente mesmo já fez críticas ao Abel no quesito comportamental, mas são críticas muito pontuais em relação ao comportamento nele da beira do gramado. Muito que a gente viu aqui no vídeo é um negócio que extrapola qualquer campo esportivo. É inacreditável algumas críticas e algumas comparações que a gente viu aqui ao longo de 10 minutos. Então, muitos desses jornalistas perderam a mão. E não sei, talvez... É o que o Barolo disse uma vez em entrevista a gente, né? Ganhar incomoda. E pode ser que o Abel realmente esteja incomodando. E é isso. É lamentar, né? Por esses comentários proferidos aí. Enfim. Então, é isso. É o que eu falei no começo do vídeo. Você falar do futebol, que ele é mal técnico, escala mal, mexe mal, isso é normal. Você falar que dentro do jogo ele extrapola aqui, passa do ponta-filho, tudo normal também. Agora, falar do caráter da pessoa, né? Enfim. Que é o que fazem, né? Aí já é outro nível. Aí você nem conhece a pessoa, já tá julgando ser humano. Então, enfim. Mas é isso aí, todo mundo que assistiu. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo. Passa pra frente. Curte, engaje. Xinga esses jornalistas, se quiser, nos comentários. Fica à vontade. A gente não vai fazer isso, mas se quiser se manifestar, fica à vontade também. Se quiser concordar com eles também, fica à vontade. O espaço é democrático. Não é isso, Thiago Furado? Exatamente, André Salen. Então, prometemos voltar a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos. Então, até a próxima. Boa. Até mais. Tchau. Tchau.